Ah, gente, ah, eu vou assistir os fãs vindas, né, ontem, e, ai, meu pai, ele não foi gravando, o telefone está em cima da bancada, e, gente, se vocês já estão assistindo o meu vídeo, pode clicar aqui no gostei, porque começou a música da Mari Marais, o próximo vídeo. Música Música